PTB A luta pelo Estatuto Idoso é a bandeira permanente do PTB. Governador Alckmin encaminhou à Assembleia o Projeto de Lei 454, que garantirá transporte intermunicipal para idosos com mais de 60 anos. Essa é uma conquista nossa, pela qual lutamos muitos anos. Era difícil explicar para os aposentados que tinham direito à passagem interestadual, mas não tinham o mesmo direito dentro do Estado. Vamos ficar atentos para mais essa luta do Estatuto Idoso em São Paulo. PTB Música